O arquiteto e ativista do movimento Negro no Estado, José Carlos Rodrigues, é o convidado do Primeira Pessoa desta semana. Eu nasci em 88. Eu nasci porque eu comecei a ter consciência do que é ser negro. Foste surpreendido pela condição do negro no Brasil? Não, surpreendido não. Eu não tinha conhecimento de muitas coisas. Sabia que acontecia, mas não me envolvia. Primeira Pessoa, nesta segunda, 11h30 da noite. Música Música Música